Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje tá fazendo o passo a passo dessa tiara trançada, gente, ficou a coisa mais linda na cabeça, tenho certeza que vocês vão adorar, né, pra vocês oferecer tanto pro público adulto quanto infantil, tá? É uma opção pra copa, mas vocês podem estar fazendo aí cores lisas, né, vocês podem estar vendendo preta, caramelo, vou dando um exemplo aqui, tá, as cores aí do inverno e as cores primavera e verão que tá chegando, vocês podem fazer aqui uma mistura de cores quente, colo, tá? Pode fazer toda pretinha, faz uns bordadinhos aqui de strass, com pérolas ou lisa mesmo, tá? Uma ótima opção aí pra adulto também, tá bom? Se você não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, não esqueça de deixar aí seu like, seu comentário pra mim, siga lá o meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pra montar essa tiara trançada, eu vou tá usando aqui uma tiara de dentinho já encapada, tá? E vou usar aqui três pedaços de fita número nove com cinquenta e dois centímetros. Tá, cinquenta e dois centímetros. Fita número nove é de trinta e oito milímetros. Eu tô usando verde, azul e amarelo, essas aqui eu já fiz o processo que eu vou ensinar agora pra vocês pra adiantar. Eu vou fazer essa aqui com vocês, tá? E vou usar a cola quente. Se você não quiser usar a cola quente aqui, vocês podem estar usando a cola universal, tá? Vocês podem estar usando essa cola universal ou vocês podem estar usando também a cola de silicone pro processo a seguir, tá? Então, gente, o processo que eu vou ensinar pra vocês aqui é o que eu fiz aqui com essas outras duas tirinhas, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó, você vai dobrar a fita, a fita tá assim, você vai dobrar pra dentro e dobrar o outro lado. E aqui você alinha pra que a dobra fique iguais, tá? Ficam bem certinhas aqui, ó. Dobrei, a fita tá assim aberta, eu dobro e dobro e fecho. Agora, aqui você vem, sela essa pontinha aqui, ó, selou aqui a pontinha, ó, tá? E agora, a gente vai fazer esse processo de dobrar ela até o final. Aqui eu falo, se você... Aqui eu vou usar a cola quente, né? Porque adere super bem nessa fita jeans e vai ser um processo mais rápido. Se você não tiver paciência com usar a cola quente, porque não pode ter excesso aqui de cola, tá? Não pode ter jeito nenhum, senão vai ficar feio o seu trabalho. Você usa a cola de silicone ou você usa a cola universal e vai colando uns pouquinhos. Como elas demoram um pouco mais pra secar, você vai ter que colar e aguardar, tá? Então, eu vou fazer aqui com a cola quente, ó. Aí, eu vou alinhando aqui, tá? Dessa forma assim. E aí, eu passo a cola aqui, ó. Tô fazendo dessa forma aqui, tá? Eu venho e fecho. Mesma coisa, até chegar lá no final, tá? Ó, dobro, tá vendo? E ajeito aqui e passo a cola. E você vai repetir esse processo, ó. Vai dobrando e colando, dobrando e colando, ó. Vai dobrando e colando, tá? Até chegar aqui na ponta, tá bom? Ó, o processo aqui não tem segredo, tá, gente? Ó, você vai fazendo isso até chegar aqui no final. Então, pessoal, olha, as fitinhas agora já estão prontas, todas coladas, tirinhas, tá? E aqui na montagem tem um detalhe, tá? Se você querer fazer igual a minha, Tiara, você tem que prestar atenção aqui agora, tá? No início. Ó, essa fita, a gente dobrando ela, ó, só ficou a pés ponta de um lado, tá? Olha pra vocês verem. E eu vou fazer o seguinte, na hora da montagem aqui. Essa amarela, eu vou deixar ela assim com a pés ponta pra lá. Essa azul, eu não quero que mostre a pés ponta dela. Então, eu vou virar ela pra baixo aqui, tá? E vou encaixar aqui, ó. E essa vez, eu vou deixar essa pés ponta virada pra cá, tá? Se você olhar pro outro lado, ela fica assim. Mas eu não quero que ela fique aqui. Eu quero que ela fique dessa forma aqui, tá? Então, as pés ponta, ó, vão ficar viradas, vão ficar jogadas pra fora. E essa azul, eu não quero que mostre o detalhe. Então, vai ficar virada pra baixo, tá? Agora, você coloca aqui uma por cima da outra. E aqui, ou você passa lá na maquininha de selar, tudo junto. Ou você cola aqui também, tá? Passa uma colinha aqui nas três pontinhas e cola, tá bom? Então, com as pontinhas aqui, ó, seladas, você pode fazer a trança na mão, se você tiver mais habilidade. Ou você pode usar aqui uma pranchetinha, ó, pra prender aqui a pontinha e você começar a trançar, tá bom? Então, aqui você vê qual a forma que vai ser melhor aí pra você, tá? Ó, vou fazer aqui no ar pra ficar mais pertinho pra vocês entenderem, ó. E aí, eu vou trançando aqui, tá? Como se a gente estivesse trançando a trança no cabelo, tá? E aí, você vai trançando e vai arrumando as fitas, tá? Não deixe embolado, procura não deixar tão embolada, tá? Então, aí, você vai trançando e vai ajeitando, tá? E aí, gente, eu não tenho segredo. É só ir trançando até chegar aqui no final, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui, que é um processo, praticamente, todo mundo sabe fazer uma trança, né? E aí, ó, só fazendo trançando e arrumando pra que a trança fica bem bonita, tá? Então, gente, olha, você vai trançando, tá? Como eu falei pra vocês, ó, você percebe que só a fita azul que não mostrou o pés ponta, tá? Mas é porque eu quis que não aparecesse, tá? Eu queria que aparecesse só mesmo da amarela e da verde. Se você querer que aparecesse, você coloque ela virada pra cima, pés ponta, tá? Na hora da montagem. E aí, conforme você vai fazendo, ó, ela vai curvando. E aí, você também, depois, você vem e vem dando uma arrumada, né? Dando uma ajeitadinha na fita, se tiver algum emboladinho assim, ó, você vai ajeitando, tá? E aqui no final, ó, chegando aqui, você vai trançando até chegar no final pra você fazer o acabamento aqui, tá? Ó, chegando aqui, aí a gente junta aqui as pontinhas também, tá? O verde ficou um pouquinho maior. E aí, a gente junta a pontinha aqui, ó, corta e sela. Você sela com isqueira ou na maquininha também, tá? Ó, selei aqui, tá vendo? Eu selei na maquininha. E aí, como eu falei com vocês, terminou aqui, ó, você vem arrumando a trança aqui, tá? Dando uma ajeitadinha nela, tá? Antes da gente colar ela na tiara, tá bom? Olha como é que vai ficando, gente. E ela já vai dando a modelagem aqui, já tá até da própria tiara, tá vendo? Ficou linda, ó, olha isso. Então, gente, agora eu vou colocar a trança na tiara. E mais uma diquinha, preste atenção, tá? Essa tiara minha aqui, ela tem 39 de circunferência, tá? Então, deu a conta certinho aqui os pedaços com 52 centímetros, tá bom? Se você tá iniciando agora, né, e dependendo da forma que você for trançar... Tira um pedaço com 52 centímetros, que é mais antes sobrar um pedacinho do que faltar, tá bom? Então, é a diquinha que eu deixei pra vocês, tá? Agora, a gente vai fazer, vai colar essa trança aqui, ó, tá? Ó, deu a conta certinha, tá? O pedaço que eu tirei aqui pra essa medida de tiara. Então, aqui a gente vai iniciando aqui, ó, eu vou passar uma colinha quente. Aí, eu vou colocar um biquinho de espada aqui, pra não sair do lugar, né? E aqui, gente, vocês vão passando a cola quente e fixando aqui, ó, bem centralizada, tá vendo, ó, como é que ela fica aqui pro lado de baixo? Então, você vai passando a cola quente aos pouquinhos e centralizando, ó, até chegar aqui no final, tá? Ó, se você não quiser usar a cola quente, você pode também tá usando aqui a cola universal ou a cola de silicone, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, porque não tem segredo, e volto pra mostrar pra vocês como é que faço a finalização, tá? Então, gente, vou fazer o acabamento aqui com a fita número 5, eu achei que ficou melhor que a número 2, eu testei aqui a número 2, mas eu acho que não ficou legal, tá? Mas aí, fica o gosto de cada um também, tá bom? Ó, vou pegar aqui, tá? A nossa pontinha tá assim, e vou passar, pegar a fita número 2 aqui primeiro, a de 10 milímetros, vou colar um pedacinho dela aqui, ó, pra ficar um acabamento legal, tá? Então, vem aqui... Só pra dar... Esse pedacinho que eu tô fazendo aqui, ó, com vocês, é pra dar esse acabamento aqui por dentro, tá? Então, vem aqui, sela a pontinha... Colou, pega a fita número 5, tá? Eu tô usando cola quente aqui, porque vai aderir super bem na fita jeans, e coloca aqui por dentro, ó. Então, pessoal, ó, colou aqui a primeira parte, a gente vai fazer esse efeito sanduíche aqui, ó, só dessa voltinha aqui, tá? E cortar a fita aqui. Aqui eu vou usar também a cola quente, mas você pode estar usando aí a cola de silicone, tá bom? Aí, você vai passando a cola aqui, e conforme você faz essa voltinha aqui, ó, você vem e aperta pra ficar bem justinho aqui, não ficar folgado aqui, ó. Não pode ficar folgado. Aí, você puxa bem a fita pra ficar bem justinho, tá? E é só finalizar. Então, aqui, pessoal, olha, ficou prontinho. Gente, ficou muito linda na cabeça, vocês vão adorar que o acabamento, tá? Ela fica mais grossinha, por conta até mesmo do volume aqui das tranças, tá? Ó, olha que coisa mais linda. Como eu falei pra vocês, é a inspiração pra copa, mas vocês podem estar fazendo aí com outras cores, tá? As cores quentes agora, primavera, verão, que vai chegar, tá bom? E até mesmo a opção pra adulto, cores mais escuras, como a marsalha, o preto, tá? O caramelo, vai ficar lindo, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí e seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!